Olá, o meu nome é Camila Santos, moro na região do Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e por aqui estamos acostumados a ter que recomeçar várias e várias vezes. O Rio Itajaí Açú corta a cidade e a região onde moro, e infelizmente estamos acostumados a ter enchentes com certa recorrência. Mas confesso que até para nós por aqui, os últimos anos têm sido bem difíceis. Inclusive, a maior enchente que tivemos na história foi no último ano, em outubro de 2023, no qual toda a planície da região, exceto os lugares altos, morros, foram inundados e o rio chegou a 14 metros de altura, cerca de 7 metros acima da metragem normal. Só para vocês terem uma noção, grande parte da população perdeu tudo, saindo de casa somente com a roupa do corpo. Os abrigos ficaram lotados e tivemos um final de ano e Natal daqueles que você pode imaginar. Mostrei tudo para vocês na minha rede vizinha, inclusive os links estão na descrição do vídeo para quem quiser ver com mais detalhes, né, como foi tudo isso. Então, o que está acontecendo com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul? De certa forma, nós sabemos como é, pois sentimos na pele. Nesta última enchente, o mercado que a minha mãe trabalhava perdeu tudo, milhões de reais em estrutura, em mercadorias e acabou fechando, né? E ela, neste momento, está tendo que recomeçar de novo, sem disposição, com o psicológico abalado, mas com esperança no coração que dias melhores virão. Depois desta introdução mega longa, mas necessária, quero te dizer que hoje vou te dar 5 dicas para sair da Pindaíba se você perdeu tudo, ficou desempregado ou até mesmo precisa de uma renda extra. Então, já deixe o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações. Além de nos dar uma forcinha por aqui, você ainda é avisado a cada vídeo novo que postar. E se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, posso trazer mais para vocês. Tá? E bora lá! Não tenho dinheiro por onde começar? Em uma situação extrema de calamidade, não se tem dinheiro, eu sei. Mas, infelizmente, vamos precisar de cerca de 160 reais para colocar em prática a ideia que vou lhe dar neste vídeo. Cerca de 100 reais, né, de ingredientes para ingredientes e embalagens e cerca de 60 reais aí com uma capacitação e estudo. Na minha opinião, como especialista em novos negócios e vivendo na pele os efeitos das inundações, acredito que dentro de uma realidade possível, o mais plausível e seguro neste momento seria vender bolo de pote na rua ou outro doce. Por que vender bolo de pote? O bolo de pote é um produto fácil de fazer, com o mínimo de estrutura, né, em uma cozinha. Investimento mínimo também, como, por exemplo, 160 reais. Dá para começar um negócio diferente de outros tipos de negócios que demandam muito mais investimento e estrutura e também, né, uma cozinha mais robusta, com mais utensílios. Por que não vender alimentos e produtos já prontos? Talvez você esteja aí em uma situação de precariedade, de vulnerabilidade e ache mais fácil comprar balas, paçoquinhas e outros doces para vender na rua. Desta forma, você não teria o trabalho de cozinhar, eu entendo, né? Depois de vários anos tendo contato com pessoas que vendem na rua, eu posso lhe afirmar com toda a certeza do mundo que produtos caseiros vendem 99% a mais do que produtos industrializados. Então, o transtorno e trabalho que você terá produzindo irá reverter, né, em vendas rápidas. Sair de manhã com 30 bolos de pote no isopor e voltar para casa sem nada e com dinheiro no bolso será muito mais gratificante, né, rentado do que voltar para casa com o estoque cheio e pouco ou nenhum dinheiro no bolso. E quanto você pode lucrar vendendo bolo de pote? Bom, aqui na nossa quarta dica, né, vou fazer uma conta de padaria para você de quanto você pode lucrar vendendo bolo de pote, né? Lembrando que é uma conta assim por cima. Na última semana, postei um vídeo aqui no canal de um bolo de pote que eu comprei na rua por cerca de R$ 22,00, tá? No copo de 300ml. Fiz análise para vocês aqui no canal apontando os pontos fortes e fracos daquele produto e baseado nessa experiência recente posso te dizer que o vendedor tirou cerca de R$ 11,00 de lucro por bolo de pote. Vamos contabilizar, né, somente os custos fixos, né? Ele gastou cerca de R$ 1,50 na embalagem, R$ 2,00 com o doce premium que tinha na cobertura e no recheio, que era sonho de valsa e cerca de R$ 9,00 com o restante dos ingredientes, né? Em poucos minutos, em um estacionamento, ele vendeu cerca de 10 unidades. Isso daria para ele de lucro cerca de R$ 110,00. É super possível, né, vender 30 bolos de pote de forma fácil e rápida. Isso te daria de lucro R$ 330,00. Deixe aí nos comentários a sua opinião se baseado no que eu acabei de te contar, né, vale ou não vale a pena vender bolo de pote para recomeçar. Dica número 5. Se capacite antes de vender. Se a sua resposta, a última pergunta que lhe fiz foi positiva, sim. Na sua opinião, vale a pena vender bolo de pote? Quero te dar uma última dica por aqui. Neste vídeo, não falamos de receita e como montar de forma correta um bolo de pote. Antes de produzir, você precisa saber que é necessário que o bolo de pote tenha camadas uniformes. Seja fofinho, molhadinho, siga um método de conservação e etiquetagem correta, contendo prazo de validade e outras informações. Este rapaz que consultei na rua, né, que vendeu para mim o bolo de pote, infelizmente cometeu várias falhas na produção, o que fez com que o resultado final não ficasse tão bom, né? E é o desejo que você venda e cresça tão bem, que você consiga vender várias e várias vezes para o mesmo cliente. Desta forma, você terá uma venda recorrente nas redes sociais e na rua, solidificando o seu produto no mercado, né? E, é claro, sempre pensando a longo prazo. Mas, para tudo isto acontecer, é necessário que você se capacite para não cometer erros que façam você perder o seu investimento inicial com massas e recheios que não vão dar certo. No curso de bolo de pote, você vai ter acesso a 25 aulas já gravadas e ensinando do zero como fazer e montar os mais gostosos bolos de pote da atualidade. Você ainda aprenderá a fazer bolos no pote fitness como bônus, né? Terá acesso a etiquetas personalizadas já prontas, para você só imprimir e colar nas embalagens. Receberá uma planilha de precificação e orientações para colocar preço no seu bolo de pote que agrade o bolso do seu cliente e, ao mesmo tempo, né? Coloque também lucro no seu bolso. E terá acesso a um módulo específico somente de vendas para que você saia do curso sabendo exatamente como vender para se restabelecer e dar uma vida melhor à sua família. As aulas já estão gravadas no portal do aluno prontas para você assistir agora mesmo e, no final do curso, você ainda recebe um diploma. E isso tudo, gente, custa só R$ 67,00. A produtora do curso está realmente cobrando um preço irrisório e simbólico, né? O link do curso estará na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, tá bom? Então, pause aí agora, clique, confira e já faça a sua inscrição. Ah, gente, eu quero dar também mais uma dica extra aqui para vocês no final do vídeo que é algo que, assim, realmente mudou a minha vida no momento que eu estava no fundo do poço que é utilizar a lei da atração. Você já ouviu falar na tal da lei da atração? Então, deu certo para mim, dá certo para vários inscritos aqui no canal e eu não poderia deixar de recomendar para você, tá? Como que funciona? Você vai pegar um caderno, um bloco de notas, pode ser no próprio celular mesmo, né? O bloco de notas do celular. E vai escrever, né, a data de hoje, o seu objetivo e o seu objetivo também, tá? E se você quiser também, você pode colocar a frase oficial aqui do canal que é Eu vou vencer, né? E, por exemplo, eu vou vencer em 2024, eu quero vender bolo de pote em 2024, enfim. Coloque da forma que você se sentir melhor aí, né? Dessa forma é como se você desse um comando para o universo para que ele te provenha mais prosperidade, abundância, dinheiro no bolso, o seu negócio montado logo, você e a sua família prosperando. Se você não tiver nenhum caderninho na mão aí agora, você pode, inclusive, deixar isso que eu falei registrado aqui no campo de comentários, tá? Também dá certo, eu também costumo fazer isso em algum conteúdo que eu estou assistindo. Então, sinta-se livre aí para estar fazendo isso, tá? E eu espero, gente, do fundo do meu coração, ter aberto uma janela para você. Como diz o ditado, né? Deus fecha uma porta, mas abre uma janela. Então, eu espero que você saia desse vídeo tendo uma ideia de onde começar. De repente, vendendo bolo de pote, que foi a minha sugestão aqui para vocês no vídeo de hoje. Quero enfatizar, né, que a sugestão que eu dei é óbvio e não é para todo mundo, né? Não é para todas as situações. Não vai salvar todo mundo da falta de dinheiro, da falta de renda, mas talvez seja uma solução para você nesse momento. Talvez você que está aí me assistindo não tenha tido ideia nenhuma até agora e talvez essa seja uma solução para você. Talvez isso te ajude. É o que eu espero do fundo do meu coração, né? Contribuir, te ajudar com a minha experiência, digamos assim, né? E eu também, gente, quero deixar uma orientação final aqui para vocês, bem importante, tá? Compre o curso que eu indiquei aí no vídeo somente se você tiver esse dinheiro disponível, né? Que não vai fazer aí uma grande falta para o sustento da sua família. Mesmo ele sendo vendido, está sendo vendido, né? Por um preço simbólico aí, um preço de 60 reais, né? 63 reais, um preço simbólico, risório. Mesmo assim, eu entendo que para muita gente possa fazer falta. Então, assim, caso você não tenha dinheiro para investir no curso nenhum, né? Que é a minha recomendação master. Sempre recomendo que você se inscreva. Você pode continuar assistindo os vídeos aqui do canal. Inclusive, tem um vídeo que eu vou deixar aí recomendado para vocês no final do vídeo. É um vídeo onde eu dou três receitas. Eu ensino para vocês três receitas de bolo de pote. Então, vai ficar aí para vocês a recomendação no final do vídeo, tá bom? Eu te encontro no próximo vídeo. Te desejo tudo de bom e até mais!